Detalhe que a resposta do Tribunal de Justiça é uma resposta que realmente é um assinte à sociedade, é um descalabro. São recursos próprios. Por acaso o Tribunal de Justiça tem o que aí dentro? Ele produz alguma coisa? O Ministério Público, perdão, o Judiciário que deu essa resposta. O Judiciário por acaso faz algum produto manufaturado, exporta para a Argentina? O Judiciário por acaso tem uma plantação de laranja? Gera alguma riqueza? Então recurso próprio é o cacete, é o escambau. Vocês não têm recurso próprio algum. Vocês recebem um dinheiro que se chama, essa parcela se chama duodécimo, que sim é um orçamento independente, onde o Executivo não pode botar a mão, mas vocês recebem todo ano, ficam alheios a toda a crise do Estado. E no meio de uma pandemia, ao invés de devolver 170 e tantos milhões de reais, diminuir, baixar do que vocês têm, que vocês têm um fundo gigantesco que também não é de recursos próprios. Não é de recursos próprios. Mesmo nadando, vocês nadam de braçada, no meio de mordomias e de auxílios, com um esquema de vida, de trabalho muito aquém da sociedade, com as suas garantias e estabilidades, enquanto as pessoas no dia a dia não têm, muitos aí desempregados, milhões de desempregados. Isso está crescendo cada vez mais. As pessoas não têm o que comer, estão ficando em fila da caixa. E vocês, além de não terem colocado a mão no fundo para devolver dinheiro ao Estado, quando nós fizemos vários pedidos no ar e tantas outras pessoas, para que vocês pegassem uma parte dos 770 milhões de reais que vocês têm no fundo, vocês não só não fizeram isso, se mantiveram alheios, insensíveis à realidade do Estado do Rio de Janeiro para não contribuir com nada e para completar, aumentam os auxílios. Saúde, e talvez vocês possam, apesar de não terem, não ter nem compromisso em responder a Band News FM, que, consequentemente, é responder a quem paga os seus impostos, que é responder a sociedade, aos fluminenses, vocês não só não responderam, como tudo bem se vocês falassem assim, olha, saúde a gente teve que aumentar alguma coisa porque, sei lá, tivemos mais pessoas internadas ou precisando por causa da Covid, sei lá, sei lá. Agora, educação, como é que aumenta o auxílio-educação se está tudo parado? Se as creches que vocês recebem auxílio-creche, ao contrário de qualquer cidadão, qualquer iniciativa privada, empresa privada, não tem isso. Vocês têm um mundo à parte, um mundo em que vocês vivem dentro dos castelos. Vocês têm auxílio-educação, já não deveria nem existir, mas vocês têm. Aliás, não só vocês, não. Também tem no Ministério Público, também tem na Procuradoria-Geral do Estado, também deve ter na Defensoria, é uma vergonha, uma vergonha. Tinha que acabar isso hoje, mas vocês têm. E tendo, aumenta-se no meio da pandemia quando as escolas estão fechadas. Então, como é que aumentou o auxílio-educação? Vocês podem explicar isso? Vocês podem respeitar a Band News e os ouvintes e explicar como isso pode acontecer? Outra coisa, como é que aumenta o auxílio-alimentação? Ah, não, porque agora as pessoas estão em casa e a gente aumentou o auxílio-educação a troco de quê? Elas estão em casa e elas que se sustentam com os belos salários que elas têm. Dane-se, a população não quer contribuir com isso. Pelo contrário, diminui. As pessoas, obviamente, estão trabalhando muito menos no Tribunal de Justiça. Ou vai me dizer que realmente em casa, e olha que trabalhando normalmente com os recessos, com a vida em média, tá? Você pode ter uma ou outra. Em média, a vida não é nem um pouco uma vida exaustiva. No meio da pandemia, todo mundo em home office, vocês acham o quê? Que querem convencer a gente de que vocês precisam ter mais auxílio em alguma coisa? Vocês diminuem trabalho e aumentam o custo no meio de uma pandemia onde o Estado não tem dinheiro, não tem dinheiro para botar em diversas áreas, como, por exemplo, política assistencial, social, para dar uma cesta básica ou o que for. Realmente, isso só demonstra que a gente fala há muito tempo aqui. Eles são de uma parte diferente, é uma casta diferente da sociedade. E nós, os otários, que bancamos tudo isso. Aliás, o Ministério Público até lá atrás devolveu, ou deu 100 milhões do seu fundo para ajudar na pandemia, mas também agora aumentou seus 18 milhões em auxílios. Da mesma maneira, aumentando o auxílio, quando, na verdade, o que nós deveríamos estar vivendo agora, para encerrar minha participação sobre esse assunto, se a gente estivesse num Estado com esses poderes, tendo à frente líderes preocupados com a sociedade, com o país que a gente está construindo, eles deveriam estar sentados à mesa, pouco preocupados com as suas vidas, seus privilégios, seus benefícios, suas benesses, sua entourage, quem anda atrás em eventos ou o que for, eles deveriam estar sentando na ponta do lado e falando assim, gente, vamos refundar isso aqui. Chega, não dá mais, concorda? Olha o que está acontecendo no mundo, olha a pandemia, olha o custo que a gente tem, olha o quanto que a gente tem de tamanho, a gente é um elefante, a gente não produz o quanto a sociedade, você tem nichos que produzem, tudo bem, outro dia estava elogiando o Ministério Público na ação contra o crime organizado, então me sinto muito a cavaleiro para falar que na média geral a sociedade não vê esse retorno como deveria ver e também compatível ao custo que vocês têm. Então vocês deveriam estar sentados agora refazendo o modelo, mudando, acabando com um monte de benefício, com um monte de contrato gigantesco interno, com um motorista, com um combustível, com auxílio isso, auxílio aquilo, um monte de coisa, um monte de coisa que vocês têm aí dentro, como é que é, banquetes, almoços, sabe, tinha que diminuir estrutura, diminuir estrutura até física, com muita gente que pode trabalhar a partir de agora em home office, mas não, vocês não só não contribuíram, muitas vezes, eu estou falando agora especificamente do Tribunal de Justiça, como vocês não estão reduzindo os custos, nem um pouco preocupados com isso, e como vocês ainda estão aumentando os custos. Vocês vivem em outro planeta, não é boa, vocês vivem em outro planeta, não é na Terra. Vocês não estão vendo o que está acontecendo, vocês não veem moradores de rua, vocês não veem pessoas aí em fila para poder conseguir os 600 reais se aglomerando desesperadamente para ter o acúmulo para comer, não dá. São quase 10 milhões de brasileiros esperando ainda na fila, hoje é o último dia, para conseguir o auxílio emergencial, esse de 600 reais, que terá parcelas estendidas. Quase 10 milhões de brasileiros à espera de uma resposta para ganhar um dinheiro capaz de botar algum grau de farinha na mesa, e a turma acumulando, porque isso que você descreveu aí, Rodolfo Schneider, é a prática do acúmulo. O custo diminui, é óbvio que diminui, como você mesmo disse, o exemplo da educação, diminui, mas, no entanto, você quer manter e quer ganhar, porque você acumula, faz gordura. O que está dito aí é o Tribunal de Justiça fazendo acúmulo, fazendo poupança durante uma pandemia. Divide 175 milhões para 10 milhões. É isso. O que daria, né, para ajudar um ouvinte nosso, que é até oficial, enfim, já da reserva, me escreveu aqui, dizendo o seguinte, Rodolfo, o judiciário é simplesmente insensível à realidade estadual. Eles vivem um mundo à parte, não se mostram minimamente comprometidos com o país. São intocáveis. Vergonhoso isso. Essa autonomia que eles têm de orçamento só serve para se locupletarem vergonhosamente em cima do sacrifício alheio. Mas cuidado, Rodolfo, que agora também, não é de agora também, né, no caso, mas eles são incriticáveis. É um reino da fantasia. Não são servidores públicos. São servidores do que é público. Essa autonomia serve para quê? Não é para beneficiar a sociedade dessa maneira. Eu até entendo você ter autonomia, autonomia, não só orçamentária como de trabalho, mas tem que ter com responsabilidade. Autonomia é uma boa ideia. É para equilibrar os poderes. É para equilibrar a força. É para não fazer com que um tenha capacidade de tutelar o outro. Mas o problema é como se... O mesmo princípio do foro especial prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado, ele tem uma razão de existir. É uma razão de proteção do mandato contra autoritarismos. Por exemplo, uma cidade, vamos supor, uma cidade pequena, em que tem lá um juiz, uma comarca, e um prefeito eleito. Esse prefeito pode ser adversário pessoal desse juiz. Esse juiz pode ser aliado... Um juiz, é primeira instância, né? Esse juiz pode ser aliado de um adversário, ou amigo de um adversário desse prefeito. Daí porque... Esse é um exemplo simples. Esse daí porque esse cidadão, esse governante, precisa ter garantia de ser julgado por um colegiado, de modo que ele seja preservado de arbitrariedades, de decisões políticas. E isso eu estou sendo muito simples, botando bem no mais comezinho da questão, da razão de por que existe foro por prerrogativa de função. Mas o problema é como é usado. O problema é como é usado. É usado para justificar todo tipo de bandalheira. Daí porque recentemente o Supremo limitou o escopo de alcance disso. É o caso até Flávio Bolsonaro, mas essa é outra matéria.